Falou em móveis e colchões, falou nas lojas open. Separamos pra você ofertas imperdíveis essa semana. Sofá retrato irreclinável, 2 metros de comprimento, com diversas opções de cores, com pronta entrega, por apenas R$ 115,75 mensais. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, com 2,25 metros de comprimento, por apenas R$ 120,75 mensais. Cozinha completa, com um design super moderno, por apenas R$ 174,90 mensais. Painel para TV até 46 polegadas, por apenas R$ 27,40 mensais. E o melhor, a entrega e montagem é grátis pra Juiz Fora, Santos do Mão e região. Aguardamos uma cena no Arraia das Lanesope.